E aí, tudo certinho aí? Espero que sim. Olha só, o WhatsApp tem um limite no tamanho do vídeo pra você enviar. Vídeos até 16 megabytes, ele envia que é uma beleza, envia, envia. Acima de 16 megabytes, um vídeo mais pesado, de uns 100 megabytes, de uns 500 megabytes aí, o WhatsApp já corta, meu brother. Não envia esses vídeos pesados, esses vídeos longos, não envia. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma pra você tá fazendo aí pra enviar vídeos longos no WhatsApp. Legal, né? Então se você tá gostando da ideia, meu brother, cola o dedo no like lá, cola o dedo no like. E se você é novo por aqui, é a primeira vez que tá por aqui, seja bem-vindo e seja feliz aqui no canal Play Android. Tem vídeos e dicas todos os dias para o seu smartphone a partir das 11h30 da manhã. Bacana? Bom, pessoal, vamos utilizar aqui um aplicativo que eu recomendo pra vocês, que é o Compacta Vídeo. Que é esse aplicativo aqui que eu já estarei aqui no meu smartphone. É um aplicativo grátis na Google Play Store. O link vai estar lá na descrição do vídeo. Dá um clique no link e você vai ser redirecionado direto para a Google Play Store, sem passar por propaganda nenhuma. Aqui no canal Play Android, maninho, não tem propaganda. Olha lá, abrindo aqui o aplicativo. Olha só, pessoal, este é o aplicativo. O que nós vamos fazer com os vídeos para enviar? A gente vai compactar o vídeo, ok? Vamos compactar. Vou escolher aqui então um vídeo aqui na pasta de câmera. Olha só, listou todas as minhas pastas aqui. A primeira pasta câmera, vamos escolher aqui um vídeo. Abrindo aqui. Olha só, vou escolher um vídeo grande aqui. Um vídeo de... Esse primeiro aqui, 129,8 MB tem o vídeo. Naturalmente, esse vídeo jamais seria enviado para o WhatsApp. Então, seleciono ele aqui. Beleza. Agora aqui, pessoal, eu vou na primeira opção. Compactar vídeo. Dá um clique. Agora aqui que está. Olha só, pessoal. E nessa tela aqui, existem três categorias aqui. Guardar de alta, guardar de baixa e customizado. Eu recomendo que você vá em customizado. Clica lá em customizado. Muito bem. Aqui você vai ter o ajuste do vídeo para você fazer em resolução em bits por segundo aqui embaixo. Como vocês podem ver, ele está 100%. Agora a gente vai diminuir um pouco a resolução do vídeo aqui. Vamos deixar uma resolução aceitável aqui. Vamos diminuir ali. Conforme você vai diminuindo, também vai diminuindo a quantidade de megabytes do seu vídeo. O tamanho do seu vídeo em megabytes vai diminuindo também. Olha só. Vamos deixar ali com 15 para enviar. Eu vou deixar aqui no 50. Agora aqui em bits por segundo eu também vou diminuir. Olha lá. Vou diminuir aqui para ficar mais ou menos igual. Olha lá. Olha lá. 49% em bits por segundo e 48% em resolução do vídeo. Vai ficar uma qualidade aceitável de 614x345. Uma qualidade bem aceitável. Vai cair um pouquinho a qualidade. Mas, brother, aceitável. Agora é só clicar em compactar o vídeo. Ele vai trabalhar aqui para compactar. É só aguardar. Olha só, pessoal. O vídeo compactou aqui. Eu pensei que ia demorar um pouco mais. Ele demorou cerca de 2 minutinhos para compactar 130 megabytes em 15 megabytes para converter. E aqui ficou a qualidade do vídeo. Como vocês podem ver, a qualidade não caiu muito não, cara. Ficou boa, aceitável. Super legal mesmo. Agora, olha só. Este vídeo vai ficar lá na sua galeria salvo. Está certo? Vai ficar na pastinha na sua galeria salvo. A pasta do vídeo se chama Super Vídeo Compressor. Está lá dentro, guardadinho lá. Se caso você quer compartilhar aqui já o vídeo, já tem a opção aqui em cima também para você compartilhar ele, né? Só vamos lá. Olha aí. Já tem aqui a opção do WhatsApp. Pode compartilhar diretamente para o WhatsApp. Vamos compartilhar aqui com o Márcio Oliveira, que é esse cara super bacana aqui. Olha lá. Hum, legal. Pode enviar. E aí está, meu brother. Olha lá. Enviando. Foi. Vamos ver aqui. Vamos abrir o vídeo. Olha aí. Show de bola. Show de bola. Aí, pessoal. Que dica, né, brother? Gostou dessa dica para o WhatsApp aí? Tem muitas outras dicas aqui no canal sobre o WhatsApp para você. Vou deixar a playlist das dicas do WhatsApp para você aqui na descrição do vídeo para você conferir as outras dicas. E também esses dois vídeos aqui para vocês aí darem uma olhadinha, uma conferidinha nessas dicas aí. Pessoal, fico aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto